Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E aí bola, eu creio que fui crescendo e depois acabei construindo uma empresa de mil e cem lojas, quarenta e cinco mil Quantas lojas? Mil e cem Mil e cem Pô, o velho da Avant tem duzentos e quantos? É Mil e cem lojas Mil e cem lojas, quarenta e cinco mil funcionários direto no longo, direto, fechado a carteira Deus do céu, como é que você cuidava disso? Doze bilhões de faturamento, foi uma loucura, bola Doze bi? Doze bi por ano Isso antes da máquina de vendas? Não, já na máquina de vendas, em 2014, 2015, quando juntou o grupo todo Entendi E aí, cara, você imagina o que é liderar, quarenta e sete mil vendedores direto liderando E fazendo o cara bater o pulo Mas de Divinópolis você foi para onde, irmão? É isso que eu queria saber, como é que foi? Para Belo Horizonte, depois São Paulo Ah, eu fui para BH Hoje eu moro aqui, em São Paulo Tá, mas aí você sabe, quando é que você sabe, quantos anos de loja dos vinte metros quadrados Você abriu uma segunda loja? É isso, isso, boa Depois de seis meses, a meia-segunda, quatro meses, foi crescendo em Divinópolis Mas tudo em Divinópolis? Não, segundo em Divinópolis, terceiro em Divinópolis, depois o interior de Minas Depois capital, depois Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Goiás Aí só o conto do Brasil, aí? Aí, quando chegou em 2010, nós estávamos mais ou menos com as 300, 400 lojas Mais ou menos 400 e pouca loja Juntamos com a Insinuante, que é uma grande empresa Aí foi quando surgiu a máquina de vendas E aí nós compramos outras redes pelo Brasil todo E transformou essas 1.100 lojas e essa loucura Porque aí eu vou te contar, bom Você falou, você fazia propaganda de... Lembro de ser no Caldeirão Você arrebentava na propaganda Muito, muito, muito Verdade mesmo Propaganda pra mim é a alma As pessoas sempre me perguntam assim Cara, eu quero saber como que eu vendo mais Porque todo negócio tem que vender, né? Sim, sim Vocês estão aqui trabalhando Se vocês não venderem o patrocínio, vocês não sobrevivem Claro Não sobrevivem Não sobrevivem Não sobrevivem Então, as pessoas têm que parar de ter vergonha de vender Porque as pessoas têm vergonha de vender Por que têm vergonha de vender? Mas se o cara quer isso, cara... Eu acho assim que nós temos um país em que a gente tem a culpa de ter dinheiro Não, mas isso é normal É culpa É culpa Outro dia eu vi um cara falando Se você falar que você é bom no que você faz Ou tem dinheiro O nego já te olha torto Eu tenho dinheiro E se você é bom, você tem que falar que eu sou bom mesmo, caralho E foda-se, velho Ganhar dinheiro é uma dádiva Você não tá roubando ninguém Você não tá passando na perna de ninguém Você tá falando que eu sou bom no que eu faço, velho E você tem que falar mesmo É o que você falou, não é vergonha Não pode ter culpa Não é vergonha, é culpa Não pode ter mesmo É pior do que vergonha Pior do que vergonha É culpa Culpa é foda Eu tô fazendo um negócio com culpa Porra, eu tô ganhando dinheiro caralho Não, né? Mas é a nossa cultura Olha o tempo que vocês estão dedicando aqui pra levar esse entendimento É a nossa cultura É o nosso trabalho Quantos milhões de pessoas estão vendo isso aqui Então tem que valorizar isso Aí eu falo Que eu falo com vocês o seguinte E aí eu aprendi uma coisa As pessoas me perguntam Cara, como que vende mais? Eu só falo uma coisa Comunica mais Eu me tornei o maior vendedor do mundo Vendo Guinness Book em 2014 Caralho É, o maior vendedor do mundo Eu bati o récord americano Aí as pessoas falam Cara, como é que você foi? Como é que você transformou? Da Walmart? É, não, não O americano que vendia carro Que vendeu, sei quantos, seiscentos carros em doze horas E eu tinha que bater esse recorde Aí O que você botou pra jogo? O ursinho de pelúcio Não, aí vão lá Ah O pessoal já joga aí Aí eu me perguntava assim Como é que eu vou bater seiscentas vendas numa loja Em doze horas? Como é que eu vou esperar o cliente entrar Eu tinha que entender seiscentos clientes Tem jeito, não tem jeito Aí eu pensei Bom, como é que eu faço pra vender mais? Comunica mais Cria um grande marketing Chamando todos os clientes pra loja Naquele dia Naquele horário Que eu estaria lá Concorrendo ao Guinness Book Que eu precisava da ajuda deles Pra poder bater o recorde Você chamou a turma Conclusão Fizemos televisão, rádio, tudo Na hora que eu cheguei cinco horas atrás Na loja tinha quatro mil pessoas Isso é onde? Em Belo Horizonte Em BH Em BH Tinha quatro mil pessoas na porta Eu tinha que bater o recorde em doze horas Bati o recorde em três horas Peraí, peraí Agora eu te pergunto Eu vou discordar de você Aí eu te pergunto Como é que eu vendi? Não, você não vence Mentira Como não vence? É que ele não conhece o aniversário Guanabara Papai Esse aí Vou te contar Você já viu o aniversário Guanabara? Aí Galera É pior que Black Friday? Não, não, não Joga na internet Na loucura Aniversário Guanabara É gente se agredindo É papel higiênico Soco Que é entretenimento Aniversário Guanabara Guanabara é um mercado Meu irmão Supercado Irmãozinho Vai no Google Vai no Google E bota assim Aniversário Guanabara É nego dando com televisão Maravilhoso Eu amo Amo Os vídeos do aniversário Guanabara Então Dando doli na cara É Não, você imagina Maravilhoso Então, Carioca O resumo da história aqui O resumo da história O que que é? Eu fui o maior vendedor Foi vendendo Ou foi o mate? O marketing O marketing Então eu falo Quer vender mais? Como vender mais? É levar a gente Não adianta Não tem outro caminho Não tem outro caminho E aí E aí Em 2014 Você fez essa Essa ação Essa situação E aí Essa E aí E bateu o réc E entrou no Guinness Que do caralho Alguém te superou? O Guanabara? Até agora não Porque ninguém registrou até agora Até agora não Ninguém, né Se tiver trechos aí Do aniversário Guanabara Por favor Coloque na tela Se liga, papai É selvageria da melhor qualidade Não, você tá brincando, irmão É Mas é baixaria Olha isso aqui Que do caralho Olha o veinho É maravilha Ele vai pôr aqui na tela Aniversário Guanabara Melhores momentos Põe, por favor Isso é bom Não, isso aqui Olha a galera É um dando rodo no outro Olha que inferno, velho Mano, que isso, cara Olha a barbaridade Olha isso aqui Tem lógica Não tem Olha isso aqui Os caras É maravilhoso Ele se diverte Os caras estão brigando Por causa de um saco de pão, velho Olha isso aqui Olha só Os caras É, mas o outro O outro tá assim Olha lá Olha lá Não, não Não é esse não Não é esse não Bota aniversário Guanabara Melhores momentos Por favor Não é esse não Tá aí Deixa de fundo Que eu acho sensacional Você sabe que Por causa da pandemia Que loucura, né É, tava nos primeiros momentos Álcool em gel Precisando Sim É lindo Cara, uma correria no mercado Pra ter álcool em gel É, foi Foi mesmo Bocura Não, não, não Aí eu cheguei no mercado Pra comprar álcool em gel Cheguei Tinha O nego subiu o preço Não, não Tinha duas senhoras Dando na cara Por causa de um vidrinho Um, as duas assim E a uma dando soco Na outra 100 horas E eu assim Com o carrinho Meio perplexo Assim, mano É mentira isso Cala lá Olha o mercado Guanabara Aí, ó Isso aí ganhou você, papai Aniversário Guanabara Já fiz muitas O saldo Olha aí, não Mas isso aí é maravilhoso Os caras derrubaram o portão Maravilhoso Olha, olha Dá ligada Eu amo Mas eles dão os produtos? Não, é preço muito baixo Preço mesmo Preço mesmo Mas, meu irmão Caraca, velho Isso é famoso Boi de piranha É, isso aí Ó Mano, tá um pisando no outro Não, vai vendo Funciona até hoje É mesmo? É, funciona Isso é um clássico do Rio Não, isso é antigo Ah, que bonito Olha o clássico Ó, agora, agora, agora O Rio tá bem Ó, olha a galera Mano, é um dando rodo no outro Pisando a cabeça Os caras estão se pisando Olha aí, olha aí Olha o risco Ó a barbaridade, bicho Olha o risco Tem uma tia Tem uma tia de quatro Olha aí Que isso, cara Mano, olha aí Isso é aniversário Guarabara Nós temos que cobrir o aniversário Guarabara Tem Ninguém repõe Nós é muita gente E funciona até hoje, viu, velho Agora, olha os carrinhos Os carrinhos Ó as portas, ó as portas Os caras arrebentaram as portas, velho Divida a tela aí se conseguir Olha a galera Mano Olha isso, mano E aí, Rubi pegando os carrinhos enlouquecidamente Rubi, uma dessa parte, saudão, nossa, era a mesma coisa, tá? É mesmo É a mesma coisa Ó É Isso aí, Brasil Só que isso aqui é super caro Não, isso é Guarabara, papai Isso aí vem sujeito É mercado É vende no tapa, legal Promoção, tapa na cara Olha aí, ó Vai vendo Olha isso aí, bolo Ó a galera, olha o desespero Não, não tem lógica Que isso Isso é Brasil, filho É o que você falou É o preço também Não Você chama e acontece Porque pro cara fazer É Pro cara se sujeitar a ser pisoteado Você com certeza que ele tá perdendo dinheiro em um li Alguém tá pagando a conta pra ele Ou a indústria Porque é uma promoção de um dia Não mata De um dia De um dia Não, e a tia que de repente vai lá pra pegar o melhor preço Já arruma um problema no joelho Tem que comprar 50 remédios Já perdeu o dinheiro todo Mano, que absurdo Isso é varejo Isso é varejo Isso é varejo Isso é varejo E você tem razão E por que você não foi pra essa área de mercado? Você não se sente bem? Cara, agora depois que eu vendi a Ricardo Quase que nós compramos uma grande rede de supermercado Tudo Eu sei que tem uma vendendo aí Aí acabamos desistindo Porque eu falei, meu amigo, eu vou falar a verdade É entrar em varejo de novo É de novo ter 10, 15 mil funcionários E aí, meu amigo, age energia Porque liderar hoje uma equipe de venda Fazer vender, fazer acontecer O Bola do Carioca Meu amigo, vocês não tem noção da minha vida do que que era Não, não dá pra imaginar Você falou 27 mil funcionários 45, 27 mil vendedores Pelo amor de Deus Chegava na empresa hoje Tudo que é sagrado Nunca saí da empresa Nunca saí da empresa Antes das 10 horas da noite E trabalhava tudo sábado E o Ricardão trabalhando também, né? O Ricardão? De vez em quando Porque não tinha tempo Vai fazer o que? O Ricardo na empresa e o Ricardão E o Ricardão em casa É isso aí É verdade Controlar isso aí foi fácil não Porque, pô Porque você ter vida, irmão Puta que pariu Não tinha vida Você não tinha vida, caralho Você é novo, pô Uma caralho Não, não dá pra brincar Entrou no mercado Tem que botar pra quebrar, né, cara E aí eu percebi o seguinte Meu amigo, teria que entrar fazendo tudo de novo E é aquilo que nós falamos, gente Não é do dia pra noite Tudo tem que trabalhar muito Aí eu ia gastar mais 15, 20 anos aí Fazendo tudo de novo Aí resolvi, cara Que o melhor que eu tinha fazendo nesse momento Era levar o meu conhecimento aí Dessa história de vida, de luta Você cansou do varejo? Cansei do varejo? Não, não posso dizer cansou Porque eu amo Eu amo Eu, eu, todo Se puder, todo sábado Mesmo depois que eu vendi a empresa, por exemplo Todo sábado, quase, eu ia nas minhas lojas lá Nas lojas que eu fico Dá uma olhada E o meu irmão tava falando Cara, você tá doce Você já vendeu o trem Não é mais teu, é É, vai embora Vai, vai, vai Pra praia Vai, vai Mas eu gosto Eu gosto de gente Gosto de pessoas Gosto de clientes Falar que eu cansei Eu não cansei Mas não tenho, assim Coragem de entrar de novo Eu tô muito feliz Do que eu tô fazendo hoje Eu acho que eu tô servindo mais Aonde eu tô hoje Do que eu tô fazendo Hoje você ajuda profissionais Empresários, empresárias Pessoas que Que tem o seu negócio Que tem o seu negócio Tinta, 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 tinta